Olá pessoal, vamos se inscrever no canal da Aninha Crochê e Variedades, estou passando por aqui para gravar para vocês aqui o meu almoço, um almoço delicioso, olha essa panela, peijão verde com arroz de água, um arroz em branco no alho e aqui uma caldeirada de peixe e tem meu nome é tucunaré, tem manji, tem cabeça de sardinhão, no leite de coco, coco da praia, uma delícia, e aqui tem mais um peixinho frito, aqui tem tucunaré, tem umas peixinhas pequenas e tem sardinhão, não tem mais ali fritando que estou me queimando, aqui tem umas piadinhas secas, vou chamar aqui vocês para mostrar mais eu, meus inscritos, meus amigos, tá delicioso, e o suquinho de tamarino está ali gelando, pois é pessoal, esse é um pequeno vídeo que eu estou fazendo aqui para mostrar para vocês, um almoço delicioso, espero que vocês gostem, assistam e compartilhem esse vídeo, e logo mais tem mais vídeo, e se Deus quiser, um abraço a cada um de vocês, um abraço a cada um de vocês, muita gratidão, já cheguei no quase 1.500 inscritos, passou 2.000 horas, mas está longe, não tem nada não, um abraço a todos e até mais! um abraço a cada um de vocês,